Você vai precisar de carne de frango com osso, cenoura, salsão, cebola, bouquet garni, sachê de peixe e água. Eu vou começar selando meu frango. Aí você pode fazer de duas maneiras. Ou colocar numa forma e levar pro forno e deixar lá dando uma assada até ficar bem douradinho. Ou se não, fazer na panela. Eu vou fazer na panela que fica mais fácil. Então eu vou colocar um fio de azeite aqui na panela e vou selar meu frango. E enquanto eu deixo meu frango aqui selando, eu já vou aproveitar pra cortar meus legumes. Vou só cortar em pedaços grandes mesmo porque depois no final a gente vai coar tudo. Agora que meu frango já tá bem dourado, eu vou adicionar os legumes e a água. Tô adicionando aqui 3 litros de água. E aí eu vou deixar cozinhando com a panela aberta e em fogo baixo. É importante que você coloque a água fria aqui dentro pros legumes liberarem todos os aromas. E agora eu vou deixar aqui cozinhando em fogo baixo durante 2 horas. E aí depois eu volto pra colocar o meu sachê de piste e o meu buquê garni. Bom, meu caldo já tá fervendo aqui há umas 2 horas. Então agora eu vou colocar o meu sachê de piste e o meu buquê garni. Vou deixar 20 minutos e depois eu vou tirar. Hum, tá maravilhoso o cheiro desse caldo. Bom, então é isso pessoal. Já ficou aqui 2 horas e meia. Já tirei o meu sachê, já tirei o meu buquê e tá pronto o meu caldo. Agora é só coar e guardar na geladeira por uns 4 dias ou congelar por até 3 meses. E aí você vai usar pra fazer um risoto, pra fazer uma sopa. E eu vou te falar, vai fazer toda a diferença na sua receita. Então beleza pessoal, a receita foi essa. Espero que vocês tenham gostado.